Lá vai fogo! Tô vivendo na solidão Tô vivendo na solidão Tô vivendo na solidão Estou vivendo na solidão Da boca! Bate dando melody Teu jeito, teu nome Vaguei ao inerto no cimento Ainda no escuro O teu olhar tá tão difícil esquecer O que passei quando te encontrei Sinto morrer a esperança De ter você de novo aqui Tô vivendo por viver Sem teu amor me vejo Perdida, sem saída Você é minha vida Eu choro toda noite Sem você Tô vivendo na solidão Tô vivendo na solidão Estou 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 vivendo na solidão